Música Ontem à noite, uma liminar emitida pela Justiça Federal de São Paulo suspendeu a medida adotada pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que estabelecia a cobrança extra pelo despacho de bagagem. Uma surpresa não muito agradável para quem costuma viajar de avião ou já estava planejando uma viagem para as próximas férias deixou muita gente insatisfeita com a situação. É que agora o artigo 13 da nova resolução da ANAC elimina a franquia mínima de bagagem despachada. Segundo o artigo 14, o valor da passagem incluiria apenas a franquia de bagagem de mão, que é de apenas 10 kg, peso que pode variar de acordo com a segurança ou capacidade da aeronave. Quem não gostou nada disso foi o consumidor. É daquele doel que vai prejudicar bastante pessoas que fazem viagem, principalmente regularmente, vai ser bem dificultoso. A pessoa tem que viajar com menos bagagem, vai ser bem mais difícil. Para mim é o financeiro, ele só visa o financeiro, o bem-estar do cliente, que é bom ou nada. Tem de menos de quinta. E é um absurdo, daqui a pouco estão cobrando assento também. Eu não aceito isso, de você ter que pagar por bagagem. Eu não aceito cobrar bagagem de maneira nenhuma. Isso é contra. Com a nova resolução, ficou claro também que as empresas de transportes aéreos passariam a adotar o estilo de concorrência mais acirrado, visto que a cobrança no valor das bagagens poderia ser opcional e não tabelado. Mas para a secretária do PROCON Amazonas, Rosely Fernandes, nada disso foi percebido. Cadê o valor abaixo? Cadê o valor baixo? Cadê a diminuição, a redução do valor dessas passagens? Que isso foi o que foi colocado pela ANAC, que iria fazer tal cobrança porque as empresas, as companhias aéreas, iriam reduzir o valor das passagens. Porém, até agora isso não aconteceu. Então, não há por que cobrar por uma bagagem, não é? Se você ainda não tem, pelo despacho de uma bagagem, se você ainda não tem o valor reduzido das passagens. Então, o que nós queremos de todos os PROCONs consumiristas, abaixe o valor da passagem, aí sim a gente discute e entra no mérito da questão. Para o advogado Alberto Dalmeida, a decisão cabe à opinião popular, visto que os argumentos utilizados pela ANAC para a adoção do novo sistema de transporte de bagagens visa se igualar aos padrões de voos internacionais. Eu acho que o debate deve vir para a população. Ah, mas nos Estados Unidos e na Europa já se cobra, mas lá o critério é diferenciado, as viagens. Além de serem mais curtos, os preços são mais baixos. Então, queremos copiar países como Estados Unidos, como os países da Europa, nós precisamos dar o tratamento igual. Então, quem já viajou para fora do Brasil sabe que o tratamento não é o mesmo. Então, vamos cobrar igual países como os Estados Unidos, como a Inglaterra, como a Itália. Então, vamos dar o mesmo tratamento. O interessante é que a justiça brasileira, nesse momento, foi pró-sociedade. Como a gente viu na matéria do Igor Leirianes, a justiça de São Paulo concedeu essa liminar, que suspende a cobrança extra por despacho de bagagem. E sobre essa questão, a gente vai receber aqui no estúdio do Jornal da Amazônia, o Alberto Dalmeida, que é advogado. Alberto, essa liminar pode ser suspensa? Boa noite, né? Boa noite a você que está em casa. Sim, pode sim, né? Foi uma decisão, apenas não se julgou ainda o mérito. Então, pode ser suspensa amanhã, daqui a uma semana ou pode demorar. A verdade é que a suspensão não foi total da medida, foi apenas em relação à cobrança, agora, das bagagens. Olha só, aquela pessoa que viaja com frequência, que viaja a negócios, trabalha apenas com uma bagagem. Essa pessoa poderia utilizar, carregar, a transportar apenas 5 quilos. Hoje, com a alteração, pode ser transportado dentro do aeronave, sem precisar despachar, até 10 quilos, mais uma mochila de mão. Então, a vantagem foi para esse público, né? Agora, para a população em geral, qual foi a vantagem? E essa vantagem continua. Errei na digitação do meu nome, antepago. Hoje não é mais pago. Sobretudo em relação à marcação. Quer dizer, eu comprei a passagem, marquei para o final do ano. Tenho mais de 7 dias, de hoje para o dia da viagem. Eu terei que pagar ou perderei esse valor? Não. Você pode cancelar esse bilhete e não pagar nada. Caso já tenha efetuado o cartão de crédito, paguei no cartão, pode soltar e aí você terá o dinheiro devolvido. Agora, comprei ontem e hoje. Eu preciso, quero cancelar a viagem que vai ser para depois de amanhã. Tem menos de 7 dias. Vou sofrer a pena ainda. Olha só, a suspensão não chegou à emissão do bilhete, à compra do bilhete. Apenas sobre a bagagem. Então, as vantagens para a população continuam. As desvantagens é que foram suspensas. Por que desvantagens essas? Qual é a vantagem para a população? Nenhuma. Só desvantagem de pagar. Em tese, nós teríamos uma redução da cobrança da tarifa. Essa redução aconteceu no passado, porque nós já tivemos vantagens no passado que foram concedidas pela ANAC. E elas não foram repassadas para a população. Logo, há segurança nenhuma. As empresas já até passaram o valor que elas cobraram. A TAM já disse, vou cobrar tanto pela bagagem. A LATAM, vou falar o nome de vários, não é propaganda. Então, como elas já divulgaram até a tabela, qual é a vantagem? Nenhuma. Então, a população conseguiu. Na justiça, nós falamos em São Paulo, mas porque foi em São Paulo. Então, parabéns à população brasileira que conseguiu gastar menos nas passagens. Então, aí, se continuar, as pessoas que gostam de viajar estão sempre viajando por todo o Brasil. Enfim, vão ficar super chateadas com essa cobrança. O maior prejuízo é para aquela pessoa que viaja com a família, que representa o mercado de 65% das passagens. Mas os 35% que, por exemplo, os políticos que fizeram todo esse trabalho para liberar que as empresas possam cobrar, normalmente viajam de segunda a sexta, que são as que vão à Brasília, que foram eles que participaram da votação. Então, nesse momento, esses são os beneficiados, que viajam bastante. Mas nós que trabalhamos em uma cidade, que viajamos nos fins de semana, ou uma vez ou outra para um negócio, para um congresso, nós não teremos tantas vantagens. Na Europa, é meio comum, né, essa cobrança? Na Europa, nos Estados Unidos, vários países já têm essa vantagem. Só que há redução. Eu preciso viajar e não tenho bagagem, só bagagem de mão. Já há uma redução, então a passagem é bem mais barata. Mas no Brasil não há esse histórico de redução. Na Europa, já se discute, para os próximos anos, até viagens curtas, viajar em pé. Qual é a diferença? Ora, se eu viajo dentro de Manaus em um ônibus, um passeio pela cidade, o assento é diferenciado. Daquele ônibus que eu pego, por exemplo, para ir para a Boa Vista, que é um estado próximo. Por quê? Quanto maior o trajeto, maior o conforto. Então, uma viagem curta, as empresas já discutem até a possibilidade de viajar em pé. Tá certo, Alberto. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Amazônia. Seja sempre bem-vindo, viu? Eu que agradeço. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Tá certo. E o Jornal da Amazônia vai para um breve intervalo. E daqui a pouco voltamos com mais notícias sobre a região amazônica. E o Jornal da Amazônia vai para um breve intervalo. E o Jornal da Amazônia vai para um breve intervalo. A CIDADE NO BRASIL